Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o E-Social e o que vai mudar em 2018. Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business E pra quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Desde que começou a ser desenvolvido em 2007, o E-Social já suscitou vários e vários debates Uma polêmica atrás da outra sobre como as empresas teriam de adequar seus sistemas tecnológicos Para enviar informações por meio de um método único. Quase uma década depois, até um pouco mais que isso, porque já está em 2018 Se falou sobre as mudanças culturais que ele vai exigir. Na prática, o programa vai unificar o envio de dados do empregador e do empregado. É uma ferramenta de obrigações fiscais e trabalhistas e de previdência social Que visa suprir a necessidade de enviar relatórios separados a diversos órgãos do governo. A utilização do novo processo será obrigatória já a partir de janeiro de 2018. Ou seja, está valendo para todas as empresas que em 2016 tenham faturado mais de R$ 78 milhões E para as demais a partir de julho deste ano. Entre seus principais objetivos, o E-Social visa aí, supostamente, garantir direitos trabalhistas e previdenciários Além de simplificar o cumprimento das obrigações pelos empregadores E aprimorar a qualidade das informações recebidas pelo Estado. Pelo menos isso em tese. E a expectativa também, pessoal, é que o E-Social reduza a burocracia E aumente a responsabilidade das empresas no fornecimento de informações. O sistema vai ter um grande impacto no gerenciamento e na governança da empresa. Uma vez que vai tornar as regulamentações do trabalho mais claras e individualizadas. É bom lembrar que o sistema não muda a lei, ele não muda a legislação. Muito pelo contrário. Segundo a implantação do E-Social, né, quem fez ali o sistema, diz que ajuda a cumprir a lei. Isso significa que o E-Social deve dificultar bastante aí. Isso se não tornar impossível algumas práticas que até então eram comuns nas instituições brasileiras. Algumas aí habituadas a abusar da flexibilidade do famoso jeitinho brasileiro, que jeitinho malandro, né. Por exemplo, funcionários que recebem as férias, mas continuam trabalhando e as cumprem em outro período Notem que não se trata de ações ilegais, mas de flexibilizações que com o E-Social em funcionamento não serão mais possíveis. Isso porque todo o ambiente regulatório passará a ser norteado pelo pleno funcionamento de funções que hoje são ajustadas ou desviadas em sua realidade. A questão que se coloca, pessoal, é mais ou menos a seguinte. Será que as empresas já estão preparadas aí culturalmente para as novas mudanças? Será que é possível que boa parte delas não esteja sendo necessário que inicie já junto com a solução dos questionamentos técnicos também Um trabalho de gestão de mudanças que atenda ao novo modelo aí? Por exemplo, já é comum na Europa o bloqueio de e-mails corporativos fora do horário comercial ou durante o período de férias do funcionário Ou ainda não permitir a entrada dele na companhia em período de férias Isso poderá ser controlado pelo novo sistema e para o quais as empresas devem ser preparadas Poucas organizações se deram conta, mas existe uma camada de processos e culturas a ser modificada com a entrada do E-Social É preciso planejar essas mudanças e serão absorvidas sob pena de consequências graves no futuro Não estar devidamente preparado ou manter algumas práticas atualmente corriqueiras Pode significar o recebimento de autuações, multas, trabalhistas e previdenciárias Além de tremendos riscos aí, a reputação, enfim, só problema Isso porque a fiscalização vai ser simplificada, tornando tudo mais fácil para o governo e auditorias Para quem estiver preparado, contar com essas mudanças no horizonte vai representar uma oportunidade de revisar processos Garantindo assim o uso de melhores práticas E você, o que acha do E-Social? Vai ser uma boa? Vai ser ruim? Deixa aqui nos comentários Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Deixa aqui os seus comentários É muito importante também deixar o seu gostei e compartilhar os vídeos aí nas redes sociais No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal Do lado direito eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior o link para você poder inscrever-se Agora sim pessoal, estou indo embora E que o ano de 2018 seja o melhor ano de nossas vidas E que Deus te abençoe E muito lindo E muito lindo E효 Eavy